Como é bom poder contar com seus braços abertos Onde quer que eu esteja, terei você por perto Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Enquanto houver você guiando a minha vida Como é bom poder contar com seus braços abertos Onde quer que eu esteja, terei você por perto Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Enquanto houver você guiando a minha vida Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Enquanto houver você guiando a minha vida Como é bom poder contar com seus braços abertos Onde quer que eu esteja, terei você por perto Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Enquanto houver você guiando a minha vida Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Enquanto houver você guiando a minha vida Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Qualquer que seja a estrada, não estarei perdido Em seguida, não history juíando a minha vida Como é que eu esteja, terei você guiando a minha vida Bem, v瞎 o todo